O setor de energia elétrica que foi arrombado pelos assaltantes fica atrás de um dos prédios do hospital Santo Antônio. A direção do hospital, que não quis gravar entrevista, informou que durante a noite o lugar fica sem segurança e o roubo foi realizado por volta das 11 horas da noite. Três baterias de 150 amperes de força e fios de cobre foram roubados do lugar. O material servia para abastecer a energia de dois geradores do hospital. O departamento responsável explicou que quem roubou o equipamento tinha conhecimento na área. De acordo com os funcionários, qualquer passo é errado. Aqui dentro da estrutura, a pessoa poderia ter morrido eletrocutada. Com certeza, porque eles mexeram em quadros elétricos que estavam ligados, poderiam ter morrido ali no local. Foram levadas três baterias dos dois grupos geradores e também romperam cabos, levaram cabos de energia elétrica, cabos de cobre e também vandalizaram os próprios equipamentos, que eu vou ter que chamar a empresa de Florianópolis. A administração do hospital informou que 30% da unidade ficou sem energia elétrica. Parte do atendimento foi prejudicado. Nós estamos sem raio-x externo, sem mamografia. As máquinas que esterilizam todos os materiais para cirurgias estão paradas também. As polícias militares e civis estiveram no local na manhã desta quinta-feira. O hospital garantiu que até o início da tarde de hoje a situação deve ser normalizada.